Olá, alunos do canal Direito em Tela. Hoje a aula é sobre poderes da administração pública. Vamos à introdução. Para a administração pública, poder corresponde, ao mesmo tempo, a dever. É o chamado poder-dever. Inteira subordinação do poder em relação ao dever. Tanto que aquele, o poder, não pode ser exercido livremente. Sujeita-se sempre a uma finalidade específica. A possibilidade da administração pública fazer valer a supremacia do interesse público, impor condições ao exercício de direitos, de atividades individuais, impor obrigações ou estabelecer normas, revela os poderes administrativos. De regra, os poderes administrativos são concedidos por lei e destinam-se a instrumentalizar o administrador público para que se atinja o objetivo final a que se presta o Estado, qual seja a satisfação dos interesses públicos. Por isso, os poderes administrativos são considerados poderes instrumentais, ou seja, são os instrumentos que permitem à administração pública cumprir suas finalidades. A função administrativa deve ser exercida nos limites e na forma da lei. O agente deve reunir competência para a prática do ato. A finalidade deve ser aquela imposta na lei que autoriza a atuação. O motivo deve ser verdadeiro. O objeto deve ser lícito e a forma não deve ser proibida pela lei, vedada pela lei. Observadas essas situações, o uso do poder pela administração pública será lícito. Seu uso, de maneira ilícita, encerra o chamado abuso do poder e, consequentemente, a ilegalidade do ato praticado. Nem sempre o poder é utilizado de forma adequada pelos agentes públicos. A atuação deve sujeitar-se aos parâmetros legais. A conduta abusiva é ilegal, devendo ser corrigida ou pela via administrativa ou pela via judicial. A utilização do poder, portanto, deve guardar conformidade com o que a legislação dispuser. Podemos, então, dizer que abuso de poder é a conduta ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente traçados pela lei. Também é abusiva a omissão administrativa, especialmente quando, do silêncio indevido da administração pública, decorrer violações de direitos. O abuso de poder pode ocorrer em duas hipóteses, excesso de poder e desvio de poder. O excesso de poder pode ocorrer por vício de competência ou por atuação desproporcional. Na atuação desproporcional, o agente é competente, possui competência, mas atua de forma desproporcional, como, por exemplo, impor sanções graves para punir infrações leves. Já o vício de competência ocorre quando o agente atua fora dos limites das suas competências. Por exemplo, quando um agente público edita um ato normativo para regulamentar uma matéria que é de competência de outra área, de outro órgão. Já o desvio de poder ocorre com o chamado vício de finalidade. Ocorre quando o agente, embora atuando dentro dos limites da sua competência, pratica um ato contrário à finalidade, explícita ou implícita, naquela lei que determinou ou autorizou a sua atuação. Por exemplo, a edição de um ato administrativo para beneficiar algum parente seu. Realizados com desvio de finalidade, os atos são ilegais necessariamente. Se decorrentes de excesso de poder, podem ser mantidos os seus efeitos, desde que afastados aqueles que excedem a norma legal, excedem a lei, não se anulam todo em razão de nulidade da parte. O silêncio administrativo, a chamada omissão indevida, também pode gerar a indevida violação de direitos e retratar uma das espécies possíveis de abuso. Nesse caso, a ação judicial não irá almejar a invalidação do ato, porque não existe ato praticado, mas a supressão da omissão indevida por parte da administração pública. Por exemplo, a administração pública não fornece um pedido de certidão e o seu silêncio pode restringir um direito, tanto individual quanto coletivo, uma pretensão de aposentadoria, por exemplo. E então, gostou da aula? Foi útil para você? Venha ser feliz com a gente! Inscreva-se no canal Direito em Tela, converse com os seus amigos e nos siga lá no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!